Uma música que abriu muitas portas pra nós, aqui do nosso grupo, da nossa banda. Digo que aqui, além de serem os treinos, além dos sonhos, é, os irmãos, as irmãzinhas, nosso grande tecladista Serginho Guajara, o aterrista fenomenal Betinho Terminária, Roberto Tachinta, multi-instrumentista, e o nosso band leader, Benji Matsui. Cadê o Shigeru aí no outro? Essa música que nós vamos fazer agora, praticamente nós fazemos apenas com as vozes, mas, mas, a gente fez uma modificação. Opa! Tudo bem? Tudo bem? Alguém? Aí então tá. Então a gente adaptou com dois instrumentos e mais um pouquinho depois, mas, a princípio, basicamente fazemos mais as vozes. E todos os nossos shows, graças a Deus, né, nós temos esse rico extra, esse pedido. Então, a gente vai fazer tudo também, com bastante carinho, com bastante amor a vocês, muito obrigado. Vamos lá então? Tudo bem? Estamos prontos? Tudo bem? Ó! O que é 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 o 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